Vamos votar no reino nada, que nós temos que na reina. Vamos votar no reino nada, que nós temos que na reina. Vamos votar no reino nada, que nós temos que na reina. Vamos votar no reino nada, que nós temos que na reina. Vamos votar no reino nada, que nós temos que na reina. Vamos votar no reino nada, que nós temos que na reina. Vamos votar no reino nada, que nós temos que na reina. Vamos votar no reino nada, que nós temos que na reina. Vamos votar no reino nada, que nós temos que na reina. Vamos votar no reino nada, que nós temos que na reina. Vamos votar no reino nada, que nós temos que na reina. Vamos votar no reino nada, que nós temos que na reina. Vamos votar no reino nada, que nós temos que na reina. Vamos votar no reino nada, que nós temos que na reina. Amém. 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 Amém.